Eu quero conectar essa demonstração porque eu fiz mesmo por ordem cronológica da intervenção das vestes organizadas aqui em São Paulo e eu não poderia deixar de começar com a repressão toda sobre a pioneira, a escritora Cassandra Rios. Cassandra Rios escrevia desde 16 anos de idade, ela começou a publicar sempre romances, ficção com erotismo, com sexualidade, com amor entre mulheres. A Cassandra, ela escreveu e publicou 50 títulos até a morte dela, ela mora com 69 anos de idade. Cada um desses livros dela teve mais de 10 edições, porque era muito inédito o que ela tratava. Era sexo entre mulheres, amor entre mulheres. Ela foi a única escritora, escritor brasileiro, a atingir a marca de um milhão de exemplares vendidos a época. Durante o período da ditadura militar, das 50 obras, 36 estavam censuradas, foram censuradas. Ela sofreu 26 anos de perseguição, ou seja, antes da ditadura militar, ela já tinha livros proibidos e já era censurada. São 26 anos em que essa mulher precisou, passou por perseguições judiciais, ela foi intimada da primeira anula vara criminal, ela chegou a ser condenada a um ano de prisão. Mas esse processo ocorreu à revelia. Ela jamais foi informada de que tinha uma ordem de prisão sobre ela. Então, ela nunca conheceu a prisão, de verdade. Contra o livro dela, que chamava Eudemônia, foi só contra esse livro. Foram abertos 16 processos. Esse livro, desse livro, também se escreveu uma peça teatral. Mas a peça estava sendo encenada dentro do teatro de alumínio e a casa lotada. A peça não chegou nem no fim do primeiro ato. Entraram lá, já descensurada tudo, já foi e viu tudo. Bom, ela foi diversas vezes levada como uma criminosa, licitamente para as delegacias, teve as impressões digitais tiradas, passou por vexames, a ofenderam. Chegou a levar um burro na cara, no rosto, de um delegado que, burro, desinformado, ele queria, a todo custo que a Cassandra desse o endereço de uma tal de Sani. Quem é a Sani? Onde ela mora? E ela começou a rir, era personagem de um livro dela que chamava O Bruxo Espanhol. Quando ela começou a rir, ele disse que uma colpetada na cara dela. Um outro delegado, na frente dela, picou o livro Nicoleta Ninfeta e jogou na lata do lixo e atiou fogo. Me disse, do lado da mesa dele, e disse que é isso que nós vamos fazer com todos os seus livros, picar e queimar-los em praça pública. As denúncias que pairavam sobre a Cassandra Rios eram de que, com a sua literatura, ela estava aliciando, corrompendo e encaminhando toda a juventude e a sociedade brasileira para a homossexualidade, com romances eróticos de ligações ilícitas fora dos padrões normais. Eram essas as acusações sobre elas, denúncias. Como ela foi vista como a pior e a mais perigosa de toda a população brasileira, já que os livros vendiam e ela continuava escrevendo mesmo clandestinamente e publicando também clandestinamente, houve uma tentativa, inclusive, de deportar a maldita escritora para que ela fosse finalmente calada. Os livros da Cassandra finalmente foram proibidos e retirados das livrarias e das editoras. Tempos de cores, mais de 100 mil livros foram retirados das editoras em caminhões levados por civis. Tempos de cores, descobriu-se que esses livros foram esparramados pelas bancas de jornais. Proibidos nas livrarias, retirados das gráficas, mas se esparramou pelas bancas de jornais. E os direitos autorais foram arrecadados, mas nem editores e nem livreiros receberam, e nem ela, nada, e nunca se soube onde foram parar esses recursos. Cassandra vai ser amnistiada dentro do governo Geisel. 21 dias depois, ela ter entregado pessoalmente para ele um exemplar de um livro dela, Censura, meu amor, minha luta, em que é quase um pouco autobiográfico sobre todas essas passagens que ela teve. E a amnistia dela foi assinada pelo coronel Mocicora. Para falar um pouco da nossa inserção enquanto grupo organizado, aí já há umas 15 lésbicas entraram, nos formos, em fevereiro de 79, nós nos deparamos com a luta nossa no quanto lésbicas, que era promover a visibilidade lésbica, respeito, a expressão da nossa sexualidade como uma forma de sexualidade possível ou também para as mulheres. E, por justiça, essas lutas nasceram de forma inseparável da luta por liberdade e contra a ditadura, porque o grupo se organiza, o grupo somos, a nossa luta pela defesa da homossexualidade, o combate à homofobia, é claro que em 79 a gente não usava nenhum desses termos, mas ela vai se dar diante de um Estado político-militar de direita. Mas nós, lésbicas também, nós homossexuais, tivemos que enfrentar também uma luta, uma segunda dificuldade, que foi com uma esquerda ortodoxa e autoritária que não compreendeu naquela época, não compreendia a urgente necessidade de também se pensar a sexualidade humana, o machismo, o patriarcado e o racismo, conjuntamente com as demais causas sociais, como instrumentos possíveis para a mudança da estrutura social e o fim da oposição existente. Então, nós tivemos muita dificuldade, enquanto mulheres lésbicas, de adentrar o movimento feminista. Isso se deu quando nós fomos participar da, já como lésbicas organizadas, dentro do Somos, nós criamos um grupo que se chamava Lésbico Feminista. E fomos adentrar a coordenação do segundo encontro da mulher paulista, que se daria na PUC nos dias 7 e 8 de março. dentro dessa coordenação, esse segundo congresso seria em março de 80, nós estamos falando de dezembro de 79, ela não foi nada bem aceita. Por quê? Porque pela primeira vez nós colocávamos a questão da sexualidade da mulher, da importância de um congresso da mulher paulista começar a discutir isso. as mulheres precisavam falar delas mesmas, do corpo delas, do desejo, do prazer delas, de como isso se dava a parar além da luta por liberdade, do direito à creche e de todas as outras verdades e necessidades que as mulheres vivem no seu cotidiano. Mas os grupos feministas receavam que a nossa presença ali, lésbicas, pudesse acujentar as mulheres das periferias e mesmo comprometer a representatividade do movimento feminista, porque tudo ainda também era muito nascente nesse país. Como durante a realização tanto da Comissão Organizadora quanto já do segundo congresso da mulher paulista, esse congresso teve uma quantidade bastante grande de mulheres que eram ligadas a organizações políticas, autoritárias, de uma esquerda, centralizadoras, patriarcal, um pouco reacionadas também, que pregavam juntamente com nós feministas e lésbicas que não existia violência contra a mulher, mas a única coisa que de fato existia era a violência ditatorial contra homens e mulheres da classe operária. e que as nossas propostas de se refletir sobre as especificidades das mulheres eram elitistas e que isso interessava ao povo e à revolução. Nos acusaram de ser divisionistas da luta maior, a luta de classes e de sermos contra a luta, de sermos contra a luta contra a ditadura. O nosso ingresso dentro do movimento feminista foi pesado, foi difícil. Essas mulheres chegaram a rasgar no painel que nós, vésbicas, colocamos na frente do saguão da PUC. Elas chegaram às vias de fato à agressão física. foi bem difícil. Ainda bem que a gente nem desistiu ali. Em 79, o jornal Lampião convida esse grupo de lésbicas a escreverem um artigo para ser publicado no Lampião. Em maio, saiu publicado, eles convidam em abril, e em maio saiu publicada no exemplar em que o Lampião comemorava um ano de existência. Sai publicado a matéria escrita pelas lésbicas. É a primeira vez que as lésbicas escrevem sobre si próprias. Até então, o que se tinha de lésbica publicado era tratada pela imprensa pecadoras, era uma patologia, ou a gente estava nas páginas policiais. os psicanalistas adoravam falar da lésbica e da humanidade. Então, era a primeira vez que as lésbicas estavam escrevendo sobre nós mesmas. Nós sabíamos, nós estávamos convencidas de que toda a opressão que pairava sobre as lésbicas, elas tinham de mudar. Então, a gente precisava escrever aberto e publicamente sobre a sexualidade. O problema é que neste número de maio, o número 12 do Lampião, maio de 79, sai na capa Amor entre mulheres, o título da matéria que nós escrevemos. E embaixo, uma série de fotografias de editores do Lampião que tinham tudo de camiseta na listrada, simbolizando os presos, com uma placa aqui, em grado no peito, com o número da lei, do decreto de lei de imprensa e embaixo a data, 2 de abril de 79. Sai tudo junto, vamos, puxa vida, são estas a primeira vez que vão escrever e eles tinham ido depor. Eles tinham sido intimados aos editores a ir depor no Departamento de Polícia Federal e a acusação era de ofensa moral e ao poder público. Há um tempo com esse clima lá vão as restas sair publicando. Bom, a única solução que a gente achou é que dentro de tais circunstâncias de repressão nós não revelamos com muito medo não revelamos o nome de quem dava depoimento nem da jornalista que nos assessorou ali que era da revista que chamava Miriam só saiu Miriam e ela trabalhava na revista Visão. Nós nos escondemos na autoria. Então, um cenário... Nós iniciamos a nossa matéria dizendo que nós chegamos muito atrasadas no Lampiano. Chegamos um ano depois. E por que a nossa existência sempre tinha sido negada, sempre colocada na clandestinidade e com meio e receio de viver o que somos, estávamos chegando atrasadas demais. Mas justificamos da seguinte forma. Sabemos e conhecemos a existência da repressão e não falamos apenas daquela do camburão, do cacetete e da bomba de gás. Falamos daquela que está presente nas relações de família, emprego, amigos, escola. Falamos da repressão que pelos mais variados mecanismos nos diz o que somos ou devemos ser, querer, desejar e a tentativa de nos amaldar. Nos diz, enfim, que para o bem da ordem é necessário calar, sufocar, sob pena que o tempo passa, mas na raça nós chegaremos lá e as coisas têm de mudar. E colocamos entre parênteses, acabamos de ter uma alucinação democrática. só fazendo uma referência, já me passaram o papel? Sumiu! Quantos minutinhos? Tá, ótimo. Em relação ao Niquete, que você vai explanar, eu só vou fazer uma pequena, a faixa está aqui colocada, uma pequena falha sobre a participação das lésbicas bastante decisiva nesse ato contra as blitz policiais do Niquete. Muito medo, cada gesto nosso tinha de ser medido em frente ali, no ponto de encontro que eram as escadarias do municipal, e assim a gente nossa chapa pelo olhar. As lésbicas são... Tem a prática e o que? E que nem umas outras, nós começamos a distribuir uns conflitos para o pessoal que saía do mapping e que saía às seis horas da tarde, no lado, cinco horas da tarde, e o pessoal que saía do trabalho cansado, exalto, querendo tomar lá o seu ônibus, e a gente, olha, nós estamos aqui nas ruas para poder combater toda a violência policial, nós estamos a favor das vítimas contra esse abuso, que ferem corpos, torturam moralmente, a polícia quer nos paralisar, eles querem nos paralisar pelo medo, colocando terror em cima da gente. Nós fazíamos isso porque nós éramos as únicas pessoas que estavam nos defendendo, ninguém, nos defendeu contra as ações do delegado Itete, só nós mesmos, não é? Então, a gente ia para cima do povo cansado ali, mas você não queria, não precisava fazer isso, não é? Nós íamos contra a regra que queria dominar sem contrastes, sem diversidade, queriam iluminar as diferenças, as desigualdades existentes. Bom, em determinado momento, se começa um chicho muito grande nas estadarias, de que nós vamos caminhar, nós vamos caminhar, as letras imediatamente se colocaram na frente de tudo, deram nos braços, abrimos essa faixa que a gente tinha pintado de noite, era um horror, vamos nós, não é? Se liga muito bem, porque a faixa era muito grande mesmo, não é? Nós nos demos os braços e formamos uma barreira bem sólida e fomos abrindo a caminhada, não é? Quando nós passamos pela boca do lixo, não é? Em frente ao prédio da Júlia de Mesquita, onde moravam quase que uma totalidade prostitutas do século XX, difícil o século XX, as putas abriam uma janela e ficavam ali jogando beijos e se manifestando e nós começamos a desce, 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 a gente está aqui por causa de vocês, não é? E aí elas disseram, não, nós temos medo de descer, porque eles nos matam, nós somos putas e aí a passeata inteira que, no menos, todas somos putas, somos todas putas, não é? Bom, mas eu acho que ela chegar ao lado do ano que o lixo fechou e a gente era uma passeata pequenininha, dobramos as faixas e fomos embora, não é? Essa foi a participação das mesmas. E eu quero, para fechar aqui, porque não dá para não falar do 1º de maio, não é? O 1º de maio, participar do 1º de maio em São Bernardo do Campo em 1980, que nós tínhamos muito claro que era um dia de luta contra a ditadura e pela retomada da democracia, embora as bandeiras de luta que os próprios sindicatos chamavam era contra a carestia, pelo direito de greve, enfim, mas nós todos sabemos o que aquilo lá representava. Causou um racha muito grande dentro do nascente movimento homossexual. ele é muito significativo para nós, por tudo o que ele nos representou. Houve, dentro do grupo Somos, uma adesão muito grande entre uma porção de gente, uma porção de gays e lésbicas e que já não eram mais de cerqueira César, não eram mais intelectuais, eram filhos de operários de Osasco, de Guarulhos, do ABC, eu, Zezé, filhos de operários, moradores de Santo André, e nós enviamos aquela caminhada de uma maneira muito distinta. ir para aquele primeiro de maio para nós era muito distinta. As greves operárias aconteciam debaixo dos órgãos de todo mundo. Outra era uma greve operária com 70 mil pessoas nas ruas, dos metalúrgicos. E nós sabíamos do medo que aquele momento, o perigo que aquele momento representava. Em abril, o Estado ficou o tempo todo falando em decretar um Estado de emergência. E nós, mesmo assim, prendeu as lideranças sindicais, o DOP, proibiam as realizações de manifestações e colocaram um governo militar aqui em São Paulo. Então, o Paulo Maluf dava entrevista e o comandante do segundo exército dirigiam a coisa. Foi um momento muito pesado, a gente sabia disso. Bom, nós, lésbicas, fomos a esse primeiro de maio, levamos a faixa que tinha aderido à luta maior, de que a gente agora fazia parte da amersa a dúvida convergência socialista. Bom, não dava mais para ficar nesse grupo e foi quando nós nos tornamos um grupo autônomo. Bom, não para em 80, não para em 1º de maio, tenho coisa para dizer para vocês, até 1985 o programa com o Ed Camaro, mas assim, o livro vai ser vendido? Então, vocês compram. Aplausos. Aplausos. Aplausos.